O senador Reguffe manifestou-se contra o aumento para ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele alertou para o efeito cascata. Agora, com essa crise então, esse aumento é uma irresponsabilidade fiscal. É um absurdo. Vai aumentar salários na magistratura federal, nos estados, nas magistraturas estaduais. Vai aumentar salários de servidores, dos estados e da União, de ministros e conselheiros de tribunais de contas, depois de parlamentares. Então isso não me parece o mais correto e o melhor para o contribuinte brasileiro. A realização das convenções partidárias para lançamento de candidatos a prefeito, vice-vereador, foi comemorada pelo senador Valdir Raup. Em todas essas cidades, em cada uma delas, pude testemunhar a alegria e o entusiasmo de nossos correligionários, plenamente convencidos de que eram protagonistas ali de um verdadeiro show de democracia. As convenções do PMDB, os encontros do PMDB, são festas democráticas. Um partido, o maior partido do Brasil, e um partido que lutou pela redemocratização do país, pelas eleições diretas já, pelas liberdades individuais, liberdade de expressão, de imprensa e tudo mais. Exposições e feiras agropecuárias e outros aspectos relacionados ao agronegócio e ao campo foram comentados pelos senadores José Medeiros e Ana Amélia. Se não tivermos um cuidado para essa questão da infraestrutura, nós vamos ter problemas bastante sérios em relação a essa assistência. Mais ainda assistência técnica, assistência dos especialistas da nossa Embrapa, que é tão festejada sempre para levar os conhecimentos necessários a esses pequenos produtores que estão fazendo a diferença no campo, seja no meu estado do Rio Grande do Sul, em que a agricultura familiar tem um peso extraordinário. Vamos ter logo a Expo Inter e o pavilhão da agricultura familiar. A feira agropecuária tem como foco reforçar a importância do agronegócio para a economia e para a sociedade. E nesse sentido, a expulsão é sempre planejada para que o setor produtivo e a sociedade matogrossense possam desfrutar dos novos e modernos formatos de feiras agrícolas e pecuárias. A senadora Fátima Bezerra criticou as propostas que pretendem reduzir a maioridade penal. Esse não é o caminho, nem muito menos a solução para o problema da violência que afeta a juventude e mais ainda a juventude negra, a juventude pobre, da periferia. O que os jovens mais precisam são de oportunidades e, para tanto, mais investimentos nas políticas sociais.